Olá, turma do quinto ano, eu sou a professora Vanessa e estou aqui do outro lado da tela para iniciarmos as nossas orientações e a partir de agora você começar a acompanhar as nossas aulas online, tá certo? Mas antes disso, a prova é colocar na tela a data de hoje. Hoje é 10 de 5 de 2021, hoje é uma segunda-feira. Nossa aula é de linguagens. E vamos estudar sobre... Tábulas. Pronto, isso aí. Já sabem a data de hoje, já sabem a área do conhecimento e também o assunto que nós vamos estudar. Mas para começar, a Pró trouxe uma história para contar para vocês. A história que a Pró vai contar se chama A Corrida dos Sapinhos. Olhem só. Era uma vez os sapinhos que queriam participar de uma corrida. Eles precisavam subir uma ladeira muito alta, muito difícil. Do lado dessa ladeira ficava a multidão torcendo para que os sapinhos conseguissem esse feito. Mas era muito difícil. Os sapinhos começaram com toda dificuldade a subir a ladeira. Mas a multidão gritava. Vocês não conseguem! Vocês não conseguem! E os sapinhos continuavam. No meio do caminho, alguns sapinhos foram desistindo. Mas um sapinho continuava a sua jornada. E a torcida sempre dizia. Vocês não conseguem! Vocês não conseguem! Mas o sapinho continuava. No final, apenas um sapinho conseguiu chegar ao topo dessa ladeira. E todos queriam saber por que só este sapinho conseguiu chegar e vencer. Sabe por quê? Porque ele era surdo. Ele não escutava nada de ruim que as pessoas estavam falando. E na vida é assim. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa, ó, não escutar os pensamentos negativos e tudo aquilo de ruim que as pessoas podem falar com a gente. Falar pra gente. Então, se alguém diz que você não consegue algo, não acredite. Não escute. Tá bom? A Pró começou a contar essa história pra falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. A gente vai estudar sobre fábula. As fábulas são histórias que surgiram há muitos anos atrás. E elas trazem sempre esse sentido de ensinar algo, de passar alguma mensagem pras pessoas. As histórias, assim, normalmente são contadas, né, por pessoas e repassadas durante o tempo. Você já ouviu alguma fábula? Já ouviu alguma história que no final te ensina algo? Pronto. A Pró preparou alguns slides pra mostrar pra vocês o que é fábula e conhecer um pouquinho, ou lembrar um pouquinho, sobre esse assunto. Tão interessante. Vamos ver? Pronto. Vamos estudar um pouquinho sobre fábula. O que são fábulas? A palavra fábula, ela vem do latim fabulare, que significa narrar ou falar. As fábulas, elas são narradas e contadas no decorrer do tempo pelas pessoas. Algumas histórias, algumas histórias, as pessoas sabem de pó, já contam umas pras outras, mas elas também podem aparecer nos livros e em outros lugares onde a escrita está presente. As fábulas, as fábulas, elas são narrativas curtas e os fatos narrados são geralmente escoltados por um narrador. Então, sempre alguém vai contando a história. Então, sempre alguém vai contando a história. As fábulas, eles podem ser seres animados ou inanimados e a maior parte deles são animais personificados. Ou seja, são animais com características de pessoas que falam, que agem como se fossem pessoas. Nas fábulas, elas sempre apresentam uma moral da história. Elas sempre passam uma lição de vida, um ensinamento. Os autores de fábulas mais importantes são Esopo, La Fontaine e, aqui no Brasil, Monteiro Lobato, que reescreveu várias fábulas de Esopo. Agora vamos observar essas características diretamente no texto. A Pró trouxe aqui o exemplo de uma fábula, O Leão e o Ratinho, que foi escrito por Esopo. Acompanha a leitura aí junto comigo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse um banco. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Olha só a moral da história. Uma boa ação ganha a outra. Descubra agora de qual fábulas estamos falando. Vamos lá? A prova propôs agora um desafio. Observem estas imagens e tente descobrir de qual fábula ela está se referindo. Observem só. Que fábula você acha que esta imagem representa? Pensem aí. E esta outra, vocês conhecem? Olha só esta outra imagem. Mais uma. Pronto. Proposto o desafio. Agora a gente vai ver se você acertou, tá bom? Vamos lá conferir? Você disse que esta fábula era qual? Olha, esta aí é a cigarra e a formiga. Esta outra fábula é a raposa e as uvas. Esta imagem aqui é da fábula a lebre e a tartaruga. E esta outra imagem, a formiga e a pomba. Agora você pode pesquisar fábulas na internet. E também fazer a leitura dessas fábulas que eu mostrou. De outras fábulas também. Vamos lá, você vai adorar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto